Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você o conselho semanal do Baralho Cigano para todos os signos do Zodíaco. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Primeiro signo, signo de Aries. Vamos ver as cartas dos arianos e das arianas, que estavam reclamando comigo há umas semanas que o signo deles não tem vindo bom. Olha, as coisas melhoraram para vocês, não estão 100%. Gente, eu não tenho culpa das cartas que saem não, tá? Tem gente que reclama e fica enfesada comigo, né? Não tem necessidade disso. A questão é a seguinte, na saúde de vocês eu vejo algum tipo de questão para resolver a nível gastrointestinal ou mesmo relacionado à parte de estresse de vocês. O estresse de vocês causando algum malefício à saúde de vocês. Não é nada grave, pode ser uma dorzinha na coluna, pode ser mesmo incômodo no estômago por conta do estresse. E também melhorem a alimentação de vocês no sistema gastrointestinal como um todo, para que ele funcione melhor. A nível de amor, as coisas estão melhores para vocês do que nas últimas semanas. Para os solteiros, tem contatinhos novos chegando, você com magnetismo pessoal elevado, você se sentindo mais poderoso, mais poderosa e realmente despertando novos e bons olhares. Para as relações pré-estabelecidas, tem algum tipo de desarmonia momentânea, mas vocês conseguindo superar isso através da paixão, tá? O ideal seria o diálogo, mas vai ser aquela coisa de brigar e depois reconciliar a dois, né? Entre quatro paredes. Sobretudo no finalzinho da semana. A nível profissional financeiro, as cartas estão boas. Para quem busca emprego, uma mulher vai te ajudar nesse sentido. Eu vejo sim você conseguindo uma vaga, mesmo que temporária, é dinheiro que vai entrar para você. Para os autônomos, as cartas estão muito bacanas. Dinheiro entrando, novos projetos, novas ideias, novos produtos, e você conseguindo realmente ganhar mais, faturar mais nesse ciclo. Para os trabalhadores de carteira assinada, eu vejo cansaço, algum tipo de estresse no trabalho, mas isso é temporário também, tá? Essa questão do estresse. Logo, vocês vão tirar isso de letra, vão conseguir se organizar, e eu vejo vocês alcançando uma meta a nível profissional dentro do trabalho de vocês. e vão obter o destaque, o reconhecimento profissional por parte do seu chefe, da sua chefe. Então, a semana dos arianos está melhor do que as últimas. Então, por favor, não reclame, ariano. Signo de touro Cartas razoáveis para os taurinos. Na saúde, não vejo grandes oscilações, a não ser um probleminha para dormir. Vocês tendo menos sono do que o costume, sobretudo no finalzinho da semana. Gente, escuta uma meditação guiada, sabe? Tenta realmente fazer um PNL, uma auto-hipnose na hora de dormir. Escuta alguma frequência calmante, para que você durma com mais serenidade, com mais facilidade. Fora isso, saúde, tudo tranquilo. Na vida amorosa, contatinhos chegando para os solteiros, eu vejo contatos de pessoas que moram longe de você, pela internet, pelo WhatsApp, enfim. Vai dar certo? Só o tempo dirá, tá? Muito ainda inicial, eu vejo aqui contatos sendo feitos. Eu vejo algo casual, temporariamente. Você pode transformar isso em algo mais sério? Pode, mas como eu falei, só o tempo dirá. Depende das atitudes suas e da pessoa. Livre-arbítrio está aí para isso, né? Para os casados, as cartas estão boas. Eu vejo você e seu par combinando alguma coisa, desenvolvendo algum projeto em comum, seja uma viagem, seja algo a nível profissional, que vai dar certo, tá? Para a vida profissional de vocês, quem busca emprego tem novidade, eu vejo vocês sendo chamados para algo essa semana. Meio da semana está muito bom para isso. Uma mulher te ajudando nesse sentido. Para os trabalhadores formais, novidades no trabalho, algum tipo de reestruturação no trabalho que vai beneficiar você. Alguém vai sair do teu trabalho, ou vão te colocar num departamento melhor. Para os autônomos, clientes novos chegando, parcerias sendo feitas, você investindo mais, sobretudo, na divulgação do seu trabalho. E a semana sendo muito próspera, muito produtiva para você, Taurino. Signo de gêmeos. Cartas muito boas para os geminianos, sobretudo, na vida amorosa de vocês. Quem está solteiro, quem está enrolado no triângulo amoroso, enfim, vai ter novidades. Quem está solteiro, vai arrumar um contatinho muito bom essa semana, que tem chance de virar um namorado, uma namorada lá na frente. Para quem está no triângulo amoroso, as cartas são favoráveis, aquela pessoa que está sumida há um tempão, que nem te procura e tudo mais, vai te procurar essa semana. Vai te procurar, tá? E as notícias tendem a ser boas. Para os casais pré-estabelecidos, as cartas falam de movimentação, de fogo, vocês renovando essa relação. E é necessário, né? Não pode ficar parada essa relação. Na saúde de vocês, as geminianas que querem engravidar têm favorecimento para isso. Fora isso, tudo tranquilo na saúde de vocês. Tudo tranquilo. Só controla um pouco a ansiedade costumeira. Para a vida profissional de vocês, quem busca emprego, tem novidade chegando, um homem te ajudando nisso. É um trabalho que vai te tirar um bom tempo, é um trabalho trabalhoso, mas é muito bom para você. Não vai ser aquela, oh, que oportunidade maravilhosa, que salário bom, mas é algo que vai te abrir portas sim. Você vai conhecer alguém ali que pode te levar para um novo trabalho e esse sim será muito bom para você. isso lá na frente, tá? É que é o conselho semanal, não é o conselho anual. Então, para os autônomos, cartas também são boas, falam aqui de novidades, de dinheiro entrando, de novos projetos. Você que vende algum tipo de produto específico vai expandir o seu leque de oportunidades, vai vender mais produtos e terá mais êxito financeiro através disso. Para você que é trabalhador de carteira assinada, novidades no trabalho, algum tipo de mudança favorável para você. Algum funcionário antigo do seu trabalho vai se aposentar ou vai ser mandado embora ou vai ser promovido. Alguém com quem você não se dá muito bem e depois disso você vai ter mais tranquilidade no seu trabalho, tá? Tem chance aqui de você ser promovido nesse meio tempo, tá? Signo de câncer. Vamos ver as cartas dos cancerianos e das cancerianas. É, cartas razoáveis para vocês. Na saúde, as cancerianas que querem engravidar têm esse favorecimento. Na vida amorosa, pessoas ligadas ao seu passado vão te procurar, seja você casado, solteiro ou enrolado. Todos os cancerianos, de uma maneira geral, terão alguém do passado ali batendo na porta. Então, fique atento. Será bom para você? Não. Já digo que não. Mesmo você que é solteiro e está sem ninguém, não vai ser bom. Essa pessoa do seu passado não vai te acrescentar em nada. Para você que está num relacionamento sério, eu vejo novidades chegando para você, algum tipo de atividade em conjunto com o seu par, um hobby, alguma coisa que vai conseguir renovar essa relação. Para você que está solteiro, de uma maneira geral, novos contatinhos. A pessoa do passado vai bater a sua porta, mas não vai dar em nada. Pelo menos eu não recomendo que você tenha nada com essa pessoa. E para você que está solteiro, terá sim contatinhos novos chegando. Tem que se abrir a essas oportunidades. Sobretudo a nível profissional. Eu vejo alguém do seu trabalho de olho em você. Na vida profissional financeira, quem busca emprego, um homem vai te ajudar nisso. Eu vejo uma parceria sendo feita. Não vai ser algo com vínculo, propriamente dito, mas será algo favorável a você. Para você que é autônomo, é autônomo, novidade chegando, alianças, parcerias, divulgação através de redes sociais. As cartas estão boas para você expandir o seu negócio. E para você que é trabalhador formal, o chefe gostando do seu trabalho, mas você precisará fazer um esforço muito grande para não se meter em fofocas essa semana. Alguém está querendo te prejudicar com a língua, através de fofocas. Então, não caia nessa. Faça a sua parte bem, porque o seu chefe vai te reconhecer por isso, pelo seu esforço. Signo de Leão. Vamos ver as cartas para os leoninos e para as leoninas. Olha, cartas muito boas para vocês. Finalmente, cartas tão boas. Há muito tempo que não vem cartas tão positivas para vocês. Na saúde, tudo tranquilo. Não vejo nenhum problema. Na vida amorosa, novidade chegando para os solteiros. Tem possibilidade de uma pessoa amiga se transformar em um namorado, em uma namorada. E correndo por fora, tem uma pessoa mais velha de olho em você. Para você que já está num relacionamento, as cartas estão muito boas, muito favoráveis. Falam de harmonia, de união, de cumplicidade entre vocês. Você e seu par se tornando parceiros mesmo nesse momento. Na vida profissional financeira, quem é autônomo, dinheiro, 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 dinheiro entrando para você. As cartas estão muito favoráveis para novos negócios. Você que quer empreender, você que quer fazer uma atividade diferente. Tenha fé que vai dar certo. Para você que busca emprego, um homem mais velho vai te ajudar nesse sentido, a conseguir esse emprego. Para você que tem já um trabalho de carteira assinada, eu vejo sim fortalecimento das relações profissionais, você em algum grupo de trabalho, você fazendo novas amizades no trabalho e o seu chefe gostando muito do seu trabalho e tem uma chance muito grande de haver algum tipo de promoção ou de reconhecimento para você. Premiação, gratificação, enfim, alguma coisa do tipo. Cartas muito boas mesmo. Signo de Virgem Signo de Virgem Vamos ver as cartas dos virginianos e das virginianas. Olha, virginianos e virginianas. Semana que favorece a conexão com a espiritualidade. Na saúde de vocês, problemas nas costas e nos ombros, sobretudo os ombros. Você que pega peso, que faz academia, cuidado. Nada grave, mas vai ter algum tipo de tensão nessa região. Na vida amorosa, para os solteiros, eu não vejo grandes novidades, sinceramente. Tem alguém que quer você, mas você não quer. É uma pessoa mais velha, pelo que eu vejo aqui, você não quer. A pessoa é boa, você poderia dar a chance, mas eu não vejo você sentindo atração por essa pessoa. Para os casados, as cartas aqui falam de algum tipo de estresse por conta de assuntos domésticos, assuntos familiares, da família, do seu companheiro, da sua companheira. Alguém querendo se meter, alguém querendo dar pitaco, e você não gostando disso. Na vida profissional financeira, quem busca emprego, eu não vejo conseguindo essa semana, mas eu vejo algum tipo de freelancer aparecendo. Para os autônomos e autônomas, novidades chegando, contanto que você se esforce, contanto que você se dedique, tem que sair da zona de conforto, faça diferente, invista em redes sociais, divulgue seu trabalho. Para você que é trabalhador formal, cuidado com panelinhas no ambiente de trabalho, cuidado com fofocas para não se envolver com panelinhas, com discussões acaloradas entre colegas de trabalho que querem te prejudicar. Signo de Libra. Vamos ver o meu signo querido. Olha, cartas boas para trabalho, para dinheiro de vocês. Porque lá quem busca emprego, um homem vai te ajudar nisso, eu vejo uma oportunidade boa chegando. É algo que a princípio me parece que será temporário, mas você será efetivado futuramente. Para os trabalhadores autônomos, muito dinheiro entrando, mas é muito dinheiro mesmo, muito trabalho também para você. Muito esforço que você terá que fazer essa semana. Vai ter que se dedicar o dobro do que o costume. Para você que é trabalhador formal, novidades no trabalho, você também tendo que tocar algum tipo de projeto complicado, demorado, mas você será bem sucedido nisso e vai valer todo esse esforço. Vai ter algum tipo de recompensa no fim das contas. Na saúde, cuidado com a coluna. Eu não vejo nada grave, mas é sempre bom cuidar. Você que trabalha sentado, cuide da sua coluna. Você que trabalha em algo exaustivo, medite, respire fundo, busque uma terapia holística, tome um banho energético, sempre que possível. Que banho, Pedro? Toma um banho de manjericão, banho de alecrim. Pode tomar o corpo inteiro, inclusive cabeça, não tem problema. Um banho de boldo também, corpo inteiro, inclusive cabeça, qualquer dia da semana, menos segunda, para que você melhore a sua energia. Tá, Libriano? Só para tirar essa energia de tensão, de correria mesmo. A nível amoroso, eu não vejo grandes novidades para os solteiros. Você até pode, você que trabalha de carteira assinada, até pode se envolver com alguém do trabalho. Mas o restante dos Librianos, eu não vejo grandes novidades. Tá? É alguém de trabalho, alguém da parte de estudos, que você pode se envolver, mas é algo casual. Para os casados, semana um pouquinho estressante, você sem tempo para dedicar ao par, e o par ficando chateado com você. Então, tem que se virar nos 30 aí, para poder se organizar. Signo de Escorpião. Cartas boas para vocês, finalmente, hein? Tem semanas que não vem cartas tão boas. Na saúde, eu só chamo a atenção de vocês para problemas relacionados a pernas, tá? E a joelhos. Você também que já tem um pouco de mais idade, ou você que costuma limpar a sua casa com frequência, enfim, fica atento ou atenta para escorregões e tropeções dentro de casa, não é fora, não é dentro de casa. Fica atento com isso, tá? Fora isso, tudo tranquilo. Na vida amorosa, novidade chegando para os solteiros, muitos contatinhos, seu magnetismo pessoal elevado, você tendo contato, enfim, mais frequente com algum dos seus pretendentes, e esse contato vai ser muito bom, vai virar alguma coisa mais séria lá na frente. Para você que já está casado ou casada, enfim, a namorada, a namorada, enfim, cartas boas também que favorecem a união de vocês, favorecem a paixão entre vocês, o fogo entre vocês, esse relacionamento se renovando essa semana, tá? Para a vida profissional financeira de vocês, quem busca emprego, terá sim uma oportunidade boa chegando esta semana através de um homem. Para você que trabalha de carteira assinada, as cartas estão boas também, e falam de novos projetos. Você tendo uma ideia, uma grande sacada, assim, no trabalho, que vai fazer com que você se destaque nesse seu ambiente profissional, tá? Então, isso vai ser reconhecido pelo chefe lá na frente. Pode se dedicar que vai dar certo esse projeto. Para você que é autônomo ou autônoma, eu vejo também ideias novas, você tendo alguma parceria, alguma sociedade com alguém, dando certo sim, e você que quer empreender, mas não sabe como, essa semana, sabe aquela coisa de desenho animado? Vai surgir uma lâmpada na sua cabeça? Essa semana vai acontecer isso. Você vai ter uma ideia muito boa que vai te ajudar a ter um negócio mais próspero, ou mesmo a empreender. Você que está querendo e não está fazendo isso por enquanto. Signo de Sagittário. Vamos ver as cartas dos Sagitarianos e das Sagitarianas. Olha, as cartas não estão muito boas para vocês, não. Na saúde, é necessário você se cuidar um pouquinho mais. Eu vejo algum tipo de questão respiratória para os Sagitarianos. Não vejo exatamente com relação à pandemia. é mais algo que você já tem, uma sinusite, uma alergia, algo do tipo. Está como se você fosse em algum lugar ou fizesse algo que vai te ocasionar isso. Ou seja, você que vai limpar a casa, vai mexer com poeira, vai ter alergia. Ou você que está, enfim, mudança de tempo. O Brasil está com isso agora o tempo todo. A mudança de tempo pode causar um resfriado, ou mesmo atacar a sua sinusite. Então, fique atento com isso, Sagitariano. Mas eu vejo que você conseguirá cuidar disso sim. A nível amoroso, para os solteiros e solteiras, eu não vejo grandes novidades. Você tendo algum tipo de estresse com o pretendente seu. Não vejo um namoro por agora. Você até vai querer curtir mais a sua liberdade depois de cortar esse seu pretendente do caminho. Para os casados e casadas, namorados e namoradas, uma semana muito morna. É necessário renovar essa relação, apimentar mais um pouco essa relação. Vocês estão muito parados. A nível profissional financeiro, quem busca emprego, terá algum tipo de trabalho freelance, um bico, alguma coisa aparecendo por enquanto. Para os autônomos e autônomas, eu recomendo mais dedicação, mais força de vontade. Acredite no seu trabalho. No canal, gente, tem vários vídeos que eu ensino técnicas para prosperidade. Vários vídeos. Tem som para atrair clientes. Você que é autônomo, escuta isso pelo menos uma vez por dia, por pelo menos 21 dias. Você vai ver que as coisas vão melhorar para o teu negócio, para o teu dinheiro, enfim. Não desanime. As coisas vão melhorar. Só que essa semana é necessário que você tenha essa força de vontade, essa fé em si mesmo. Para você que é trabalhador formal, cuidado que estão querendo puxar seu tapete. E alguém que se diz coleguinha, que se diz amiguinho, está querendo tirar você de lado. Só vigiando o que você faz e está contando para o chefe algum tipo de erro na sua conduta. Portanto, faça a sua parte melhor possível. Faça a sua parte bem. Para que ninguém tenha nada do que falar sobre você. Signo de Capricórnio. Vamos ver as cartas dos capricornianos e das capricornianas. Olha, nem para o bem, nem para o mal essas cartas. Eu vejo muito deslocamento, muita movimentação essa semana de vocês. Gente, pelo amor dos céus, vai surgir algum tipo de convite para vocês irem para uma festinha, para um show, alguma coisa do tipo. Não é para ir. A pandemia estava com força total. Pelo amor dos céus, nada de aglomeração, Capricorniano. Eu vejo um convite sendo feito a você na vida amorosa por algum pretendente. Isso a gente envolve a saúde de vocês e envolve também a parte amorosa. Solteiros terão convite. É para ir? Se for festinha, se for social, coisa assim, não é para ir. Então, isso envolve a saúde de vocês também. Depois não reclamem, não digam que eu não avisei. Fora isso, saúde de vocês, tudo tranquilo. Vocês só dormindo menos do que deveriam. Trabalhando demais, tem que dormir mais. Voltando à vida amorosa. Solteiros, eu já falei dos convites. Alguém do passado vai ressurgir também. Fica a seu critério ver essa pessoa ou não. Não vejo que vai virar um namoro, mas é alguma coisa casual, de distração, de diversão. Para os casados, cartas até que estão boas, falando de cumplicidade, de harmonia. Vocês fazendo algum tipo de viagem, de programa em conjunto, uma atividade, um hobby, um lazer, enfim, em conjunto. Na vida profissional e financeira, quem está com causa na justiça parada, vai ter um andamento essa semana. Para quem busca emprego, tem novidade chegando, um trabalho longe, mas vai dar certo para você. Final da semana, essa resposta que você está esperando vai chegar. Para os autônomos ou autônomas, novidades boas, eu vejo aqui muito trabalho, você terá que fazer essa semana, divulgação, redes sociais, mas isso sendo reconhecido pelos seus clientes, você tendo uma entrada boa de clientes, sim. Para os profissionais formais, as cartas estão boas também. Muito trabalho, muito trabalho mesmo, assim, de esforço, não exatamente de quantidade, de tempo, exatamente. Mas o tempo que você se dedicar vai ser muito trabalhoso, entendeu? E você vai conseguir cumprir as suas metas, os seus planos direitinho, a nível financeiro, sim. O trabalho vai te trazer o dinheiro que você está precisando. Agora, como eu falei, os trabalhadores formais precisam trabalhar, trabalhar, trabalhar para ter o reconhecimento por esse trabalho. Acalme-se, que lá na frente esse reconhecimento virá. É um trabalho de formiguinha, um dia depois do outro. Signo de Aquário. Vamos ver as cartas dos aquarianos e das aquarianas. Cartas boas para vocês, na saúde nenhum problema. As aquarianas que querem engravidar têm favorecimento para isso. Na vida profissional financeira, quem busca emprego, uma mulher vai ajudar vocês. Tem emprego chegando, sim. Para você que é autônomo ou autônoma, tem novidade chegando. Novos clientes, entrada de dinheiro, parceria sendo feita. Você que vende bolo, eu dou sempre o exemplo dos bolos, dos doces, enfim. Você que vende doce, vai fazer parceria com alguém que vende salgado. Aí a pessoa vai vender o seu doce e você vai vender o salgado dela. Vai dar super certo. Estou dando exemplo, tá, gente? Algum tipo de parceria. Ou você que vende cosméticos e vai ter uma... vai botar o seu catálogo num salão de beleza. Enfim, algum tipo de parceria de autônomo para autônomo. Para você que é trabalhador formal, novidade chegando, algum tipo de gratificação, dinheiro inesperado vindo através do trabalho. Isso vale também para quem tem tensão, quem é aposentado ou quem tem alguma causa na justiça para vir. Aí vão perguntar, é o décimo quarto dos aposentados? Acho muito improvável, tá? Mas me parece que alguma coisa que você está para receber, uma coisa retroativa, alguma coisa do tipo, tá? Tanto os aposentados quanto os profissionais formais, uma gratificação, uma bonificação, ou mesmo você conseguindo tirar férias, você que trabalha de carteira assinada, enfim. Na vida amorosa, solteiros, eu não vejo grandes novidades, tem algum tipo de encontro casual chegando para você, mas não é nada sério, não vai dar em nada. Tem até alguém que quer algo com você mais sério, uma pessoa mais velha, mas você não está querendo essa pessoa, não. Até que essa pessoa seria boa para o seu caminho, mas você não quer, você não sente atração pela pessoa. Para os casados, as cartas estão boas, eu vejo cumplicidade, afinidade, harmonia. Não vejo fogo, por enquanto, apesar de que vocês deveriam apimentar essa relação, mas eu vejo harmonia, sem grandes estresses, você que está numa relação sólida. Signo de peixes. Vamos ver as cartas dos piscianos e das piscianas. Cartas não muito boas para vocês. Na vida amorosa, desgaste, estresse, brigas com par, caso você esteja num relacionamento, tem chance de rompimento ou mesmo de briga bem séria com ofensas pessoais. Para os solteiros e solteiras, não vejo grandes novidades, eu vejo até algum tipo de encontro casual com uma pessoa mais velha que você, mas não vai dar em nada. Assim, a pessoa é toda enrolada, a pessoa está mentindo para você, enfim, não vai muito na dessa pessoa, não. Na saúde, problemas relacionados à parte gastrointestinal, cuidem da alimentação de vocês, melhorem a alimentação, vivam hábitos mais saudáveis. Para a parte profissional, financeira de vocês, quem busca emprego, eu não vejo um trabalho fixo por agora, é mais um freelancer, um bico, alguma coisa do tipo. Isso vai te abrir portas lá na frente. Vai ter um trabalho aí, freelancer, que você vai fazer, que lá na frente a pessoa vai te chamar para algo mais sério. Para você que é trabalhador autônomo ou autônoma, eu vejo você muito cabisbaixo, muito triste, achando que as coisas não estão indo para frente. a gente tem no canal som para atrair clientes, escuta lá, pelo menos 21 dias seguidos, uma vez por dia, escuta esse som alguns minutos do seu dia, pelo menos meia hora, para que entre cliente para você, no seu negócio. E foque no trabalho, gente. Você que está parado, aproveita esse tempo parado, faz um curso online, uma aula online, não precisa ser nada pago, nada num curso caro, sabe? Faz coisas que estão disponíveis à sua mão para você se aperfeiçoar no seu trabalho, técnicas de venda, ler livros para melhorar realmente o seu mindset, sai da zona de conforto. Para você que é trabalhador formal, eu vejo algum tipo de... não vai chegar a ser um estresse exatamente, mas você vai engolir um sapo com relação ao seu chefe. O seu chefe vai pedir alguma coisa que você discorda demais, mas tem que fazer. Não crie atrito por conta disso. Faça. Faça. Seu chefe depois vai te dar razão. Vai falar, nossa, eu podia ter ouvido você falando que não ia dar certo. Seu chefe vai te dar razão, mas não entre em atrito com ele por conta disso. Tá? Gostou desse vídeo? Então curte, comenta, compartilha com seus amigos e familiares também, no Facebook, no WhatsApp. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal e isso ajuda o canal a crescer, né? Ativa o sino das notificações e querendo adquirir o seu grimório de Afrodite com magias para a sua vida amorosa, ensinando ali, eu ensino nesse grimório, nesse e-book, a você cuidar de Afrodite, trazer a energia dela para a sua vida. Tem o link do grimório na descrição do vídeo, tá, gente? Eu espero que você se cuide, tá? Um forte abraço para você e uma excelente semana para todos nós!